Gatuno, o que você acha de Uncharted? Épico? Qual que você prefere? Mario ou Sonic? OBS, só pode escolher um, eu não prefiro nenhum dos dois. Você gosta de música eletrônica? Depende da música. Você gosta de Truth Fighters? Sim, qual que você jogou ou jogava? Sim, eu gosto, eu mais joguei e foi o 4. Por que a Nickelodeon só está passando Bob Esponja Loud House em sua programação? Porque ela não quer investir em coisas novas, quer ficar no lugar comum e tá sem criatividade. Você prefere Android ou iOS? Pelo nome, né? iOS. Qual seu celular você tem? De acordo com o banco de dados, é 1255. Qual seu livro favorito? Aconteceu com Aline e Lucas. Atenção, essa pergunta é perigosa. Se você estiver em um quarto vazio e tiver um computador que tiver um site do Rulio 34 ou Xvideos, o que você faria? Quebra o computador. Arthur, Arthur Ribeiro, Alves da Silva. Qual seu casal LGBT favorito? O meu é Lumet, o meu é Safira e Rubi. Nicolas Cartoon, BR. Você já leu ou assistiu a trilogia do Senhor dos Anéis? E o que você achou? Eu já cheguei a ver a trilogia do Senhor dos Anéis. Eu queria tentar ler, só que é uma leitura bem difícil e eu não tenho capacidade pra isso. E eu gostei pra caramba, pelo menos dos filmes. The King Pro Games. O que você acha do meme do Tom Holland falando? Fotosíntese. Eu nunca gostei desse meme. O que você acha dos filmes do Venom? Eu não gostei do primeiro filme, tanto que eu não fui ver o segundo e eu só assisti quando ele chegou em home video. Eu vou ficar com o Homem-Aranha 4 porque o roteiro parece bem melhor do que o 3, porque se eles não modificarem o roteiro do 3, eu não quero ver. Peruíbe e Riquinho. O que você prefere? Chaves ou Chapolin? Chaves. Pra você, qual é o pior personagem irmão do Jorel? Dona Lula. Qual é a nota que você dá pra multiverso? Eu não joguei, então eu não posso julgar. O que você acha de Norbit? Eu acho engraçadinho. Você tem alguma religião? Atualmente eu sou agnóstico. Apesar de que em algumas ocasiões eu flerto com a minha criação cristã. Luiz. Felipe. Por que raramente você coloca mais em movimento e mais raramente com sons nos seus vídeos? Eu coloco mais em movimento raramente, ou melhor, GIFs, porque às vezes eu acho que não agregam o meu tipo de conteúdo e eu só coloco quando é necessário o movimento do personagem do que eu ficar explicando. Agora, por que eu não coloco imagens com som? Porque eu não agrego em nada no tipo de vídeo que eu faço. Além do que, muitos trechos não copyright. E a decepção mais recente de tentar colocar vídeo foi no vídeo Melhores Trailers em Filmes Ruins, que eu tentei colocar trechos do trailer e eu tomei 5 ou 6 reivindicações de direitos autorais. Joaquim Renato de Oliveira Ribeiro. Como seria personagens, desenhos e games e quadrinhos no multiverso no crossover? Ia ser épico ou não? Como seria a história? Ia ser épico. Princesa e as minhas all-star games. Você conhece a franquia Super Smash Bros? Se sim, fala o que você acha da franquia e qual jogo da franquia você mais gosta. Essa franquia é maravilhosa, marcou a minha infância. O meu jogo que mais gosto, é minha opinião, é o Super Smash Bros Ultimate. Sim, eu conheço a franquia e eu acho também bacana. Qual é o chip que você mais gosta de Sonic e o que você mais odeia na sua opinião? O que eu mais gosto é Sonic e M, agora o que eu não gosto é Shadow e Maria. Ana Paula, você torce pra algum time? Se sim, qual? Eu não gosto de futebol, logo eu não torço pra nenhum time. Gatuno, o que você achou quando a Rússia invadiu a Ucrânia? Desesperador. Se você pudesse adaptar um game para um filme ou uma série em live action, qual que você escolheria? The Last of Us eu adaptaria para uma série. Em qual posição você coloca Morbis em piores e melhores filmes do Homem-Aranha? Bem, bem abaixo. Você daria uma chance para Bob Esponja? Eu daria uma chance pra ele acabar logo antes que ele fique pior. Você viajaria pra Dubai? Não. Qual youtuber você odiava antes, mas com o tempo passou a gostar e ao contrário? Um youtuber que eu não gostava, mas hoje eu gosto, é aquele Heitor do Heitor Games, porque eu não gostava do tipo de humor dele, mas eu passei a gostar hoje em dia. Agora, o que eu gostava e hoje eu não gosto é o Z, porque ele fez aquela burrada. O que você acha de Tomb Raider? Legal. Por que você não gosta de chocolate? Porque eu simplesmente não gosto do gosto de chocolate. Rafael Adriano, cara, a pergunta que ainda não me respondeu. King Kong foi inspirado em Hunt Incomodo? Pois tipo, todos dizem isso e quando vai ver a proposta, tipo, até que bate. Eu não faço ideia o que é Hunt Incomodo, eu procurei e não encontrei informação nenhuma. Se for um filme antes de 1933, pode até ter servido de inspiração. Mas se ele veio depois de 33, aí não. O quanto você gosta do quadro respondendo os inscritos? É um 6, nem bom nem ruim. Você se diverte fazendo seus vídeos? Sim. Você pretende arranjar mais um emprego pra tentar ganhar mais dinheiro ou você vai continuar no YouTube? Pretendo arranjar outro emprego. Você mora sozinho? Não. Você sabe se a pessoa é inscrita no canal ou não? Não tem como eu saber. De 0 a 10, como você classificou o anime Dr. Stone? Um 7 ou 8. Algum dia você já criou um personagem na sua cabeça ou em um jogo ou até mesmo em um papel para o universo de algo que você gosta? Ou quem sabe, para o seu próprio negócio? Sim. Você acha que os personagens de My Hero Academies são mais fortes que os personagens de Demon Slayer? Sim. Você já assistiu o filme Encanto? Se sim, qual dos que apareceram no filme você gostaria de ter ou o controle de plantas da Isabela ou a mudança de forma do Camilo? Qual é o personagem que você mais se identifica, seja por personalidade, gosto ou até que você e outros acham que ele lembra você? Senhor Fantástico. O que você acha sobre mim? É uma pergunta esquisita, mas eu estou curioso. Eu não tenho muito a falar não, acho você... Ok. Todos os vídeos que você faz são sugestões de inscritos ou você também tem suas próprias ideias? 98% são sugestões de inscritos, mas os outros 2% sou eu mesmo que faço. Qual é o tipo de personagem, pessoa que você mais odeia? Algum tipo de pessoa que eu não sou muito fã. Pessoas que são metidas demais, pessoas que têm uma falsa modéstia e pessoas ingratas que vivem se vitimizando. Na sua mídia opinião, o seu canal deveria receber mais reconhecimento que ele recebe ou você acha que o reconhecimento que ele já tem é o suficiente? Olha, eu vou ter que ser um pouco ganancioso e dizer que sim, ele pode sempre melhorar. Mas a fanbase que eu consegui montar já está bacana. Desculpa se está continuando as perguntas em um comentário separado. É que antes eu tinha que sair e nessa semana eu não tive muito tempo. Se isso diminuir a minha frequência do canal, me perdoe. Ok. Luiz, Felipe, o que você está achando a polêmica de que o Marcos Mion vai dublar o Buzz Lightyear? Eu pessoalmente odiei, afinal, o Guilherme Briggs dubla o Buzz há 27 anos e trocam ele por nenhum motivo. Antes colocassem o Duda Spinoza, que fez ele nos trailers, mas não tinham que colocar um cara que não tem carreira na dublagem. Não era o Duda Ribeiro, não. Depois eu tenho que ver isso direito. Mas realmente, eu estou achando bem estranho, mas é aquela velha história. O Marcos Mion chama bem mais do que qualquer outro dublador. Mr. Bell, o que você acha dessa ideia da DC matar a Liga da Justiça? É ridículo, desesperador e com certeza vai flopar essa HQ. Ana Paula, qual é a melhor? Playstation, Xbox, Nintendo, as seguintes categorias. Exclusivos, poder gráfico, software, controle e preço. Exclusivos, fica para a Playstation, poder gráfico. Apesar da Nintendo ter um hardware bem melhor do que a Playstation e Xbox, ela fica atrás, então a Xbox leva melhor. Controle é o Playstation, agora em preço. O Xbox tem uma média de preço mais em conta. Arthur, Arthur Ribeiro, Alvo da Silva. Na sua opinião, qual a melhor origem do Coringa? Na minha opinião sincera, eu gosto daquele que ele era um comediante fracassado que caiu nos produtos químicos e enlouqueceu. Soda, coda, coda. Qual a sua expectativa para o filme do Elmo Erto que eu nem conhecia? Baixíssimas. É uma boa ideia esse multiverso de vilões da Sony? Não. Viu o thread de Sonic Frontiers? O que achou? Eu cheguei a ver e achei bacana. Qual o seu vilão favorito do universo Sunray? Do Andy Verde. Vai fazer um vídeo dos maiores universos ficcionais existentes na minha sugestão? Eu acho que eu anotei, então possivelmente sim. Entre a morte do Death Note vs a morte da Marvel, quem é mais poderosa? A morte da Marvel. Se a Made in Heaven aposta a corrida com o Flash, o que acontece? Depende. Se for em curta distância, o Made in Heaven vence. Agora, se for em longa distância, o Flash vence porque o Made in Heaven gasta o Putin. Quem ganha? Thor vs Vegeta. Não é aleatório, faz sentido, já que ambos são príncipes de suas respectivas terras, eram pessoas horríveis e com o tempo se tornaram melhores. O Thor vence. Verdade que Darkseid é extradimensional, como eu disse, nunca confiei em ti, já que os fãs ou nerfam demais ou já upam tanto que falam que é mais poderoso. Olha, eu acredito que só o True Form pode ser multidimensional, agora o Avatar comum não. Personais que destruiriam o Anel do Lanterna Verde. Diga. Um que eu lembro agora é o Sentinela da Marvel. Gosta de suco ou Guaraná? Gosto de suco natural, mas eu bebo Guaraná bem raramente. A Archa Sonic 2006 meio injustiçada, já que a história dos outros personais tem uma narrativa melhor, e mais desenvolvida, tirando Sonic, claro, né, nem o protagonista se salvou nesse jogo, como a história horrível, tadinho dele. Se você mudasse algo em Dragon Ball, o que mudaria seria interessante? Olha, sim, é bem subestimado o Sonic, apesar de ter as suas falhas. E o que eu mudaria em Dragon Ball, eu tentaria deixar mais claro cálculos e provas destrutivas. Ana Paula, por que o pão francês não é da França? Porque ele não foi feito na França. Arthur, Arthur Ribeiro, Aos da Silva. O que você acha do novo filme do Máscara protagonizado por uma mulher? Ironicamente, eu seria bem a favor, já que o princípio do Máscara não obrigatoriamente é um homem que veste a Máscara, não. Eram várias pessoas, sejam homens, mulheres, eu acho até que teve uma criança que usou a Máscara. É fato que majoritariamente dos usuários eram homens, mas isso não é uma regra. Lairton Game 2.0, filme. O que você acha de Crepúsculo? Não gosto. Se uma pessoa nasce no dia 29 de fevereiro, quando ela vai fazer aniversário? Dia 28 de fevereiro, só por conveniência, mas teoricamente falando, ela só fará aniversário de 4 em 4 anos. Se os números são infinitos, quem contou eles? Ninguém contou os números, apenas a gente segue as regras, tipo, depois do 1 vem o 2, o 3, o 4, o 5. Se eu não me engano, a gente parou de contar só até quadrilhão. Depois de quadrilhão, não tem uma nomenclatura correta. Supremo 10.000, você tem esperança do seu universo ter alguma salvação? Não. É possível alguns atores renunciarem às suas aposentadorias? Alguns eu acho que sim, outros não. Você acha que a aposentadoria de Andrew Garfield pode ser uma pegadinha para Espetáculo Homem e Aranha 3? Eu acho que não. Por que antigamente a Sony fazia CGI lindos nos filmes do Homem-Aranha, mas hoje em dia ela faz um CGI tosco, feito de qualquer jeito? Acho que é porque o pessoal responsável pelo CGI tem um curto período de tempo e uma demanda muito grande. E às vezes eles têm que entregar o produto no prazo, mesmo não estando 100% finalizado e perfeito. Mas também sejamos sinceros que a Sony também não está investindo tanto nesses filmes dela. Qual o pior sério do Dan Schneider? Eu fico entre Game Shakers e Henry Danger. Quais os três piores episódios em Criomundo de Gumball, na sua opinião? O limite, o herói e o aprendiz. O que você consertaria no Duende Verde do Espetáculo Homem-Aranha 2? Eu trabalharia melhor com ele, não ia fazer ele ser o vilão do filme 2, ia deixar mais para um filme 3, mas deixaria um gancho. Guilherme Gomes, como você começou a ver anime? Tipo, qual foi o seu primeiro? Eu comecei a ver animes quando eu comecei a jogar aquele jogo do Dragon Ball e do Cavaleiro do Zodíaco. Aí eu passei a conhecer os animes, apesar de que eu já conhecia Bakugan. Então pode dizer que o primeiro anime que eu vi foi Bakugan. Arthur, Arthur Ribeiro e Arthur Silva. O que você acha da polêmica envolvendo o McDonald's e a DC Warner sobre o filme Batman Retorno, que resultou no cancelamento da franquia do Tim Burton e nos filmes do Eternamente e no Batman Hobby? Apesar de eu não achar tão ruim o Eternamente e o Batman Hobby, eu ainda prefiro a franquia do Tim Burton e eu queria muito ter a continuação desse filme. Então sim, eu fiquei bem bolado com essa polêmica do McDonald's com a DC Warner. Mr. Bell, se você disse que o Scorpion e o Motoqueiro Fantástico poderiam empatar, quer dizer que o Scorpion teria poder suficiente para lutar com o Hulk ou até mesmo o Thor? Contra o Hulk e Thor, imagino que não, porque eles estão bem mais overpowered do que na época que o Motoqueiro enfrentou eles. Ana Paula, qual o melhor game da franquia Resident Evil? O dos primeiros eu gosto bastante. Rafael Adriano, Android Chris 4 e meu nome é Jack Robot 2. Deveram ser inspirados nas HQs ou histórias novas? Eu não sei. Guilherme Gomes, tem alguma animação que você acha subestimada? Pra mim é com Fupanda e Sartarugas Ninja. Leaf, uma galinha na selva. Rodrik, a de Nilson. O que você acha de Naruto franquia? Eu achava ok até a fanbase estragar e deixar a obra cringe.